A paz de Jesus e o amor de Maria Em Lucas 4, 38 e 39 vamos ler assim Saindo Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão E a sogra de Simão estava enferma com muita febre E rogaram-lhe por ela E inclinando-se para ela, repreendeu a febre E esta a deixou E ela levantando-se logo servios Meus irmãos e irmãs Essa talvez seja uma das mulheres que a Sagrada Escritura não fale muito sobre ela Apesar da citação ser tão curta Podemos aprender muito com essa mulher E também entender como ela foi importante na vida de Jesus Enquanto ele passou aqui nessa terra Primeiro, vamos ver como Jesus cuida dos nossos familiares Enquanto estamos com ele Certamente Pedro, que era Simão, era um dos que estavam já aceitando Jesus E deve ter vindo da sinagoga junto com ele A palavra diz que rogaram-lhe por ela Então tanto Pedro quanto os outros devem ter pedido a Jesus para curá-la E Jesus não se recusou Claro que não Pedro já estava seguindo a Jesus Ele e sua mulher estávamos servindo em suas necessidades Vejam que bonito quando uma família se coloca a serviço de Jesus Só que quando ela é curada O que essa mulher faz? A palavra é clara E ela levantando-se logo servia-os Ou seja, essa mulher foi curada para servir E não para ficar estagnada Parada na vida Vendo a vida passar sem sentido algum É claro que Jesus não faz de nós moedas de troca Ele não nos cura para que possamos servi-los Servi-lo Não, até porque ele por si próprio não precisa que ninguém o sirva Mas ele deseja nos curar para que tenhamos uma vida em abundância Vida alegre e que portanto possamos sim servir aos nossos irmãos O filho amado ama Então essa mulher sentiu-se tão amada por Jesus Que não lhe restou outra coisa a não ser amar E como ela amou? Servindo em primeiro lugar a sua família A Jesus Porque pelos estudos bíblicos Jesus se hospedou muitas vezes na casa de Pedro E por consequência Ela serviu a muitos outros doentes Que se abarrotavam ali na frente da sua casa Procurando por Jesus E nós pedimos muitas vezes a cura do nosso emocional Físico ou espiritual Com que intuito? Só para o nosso bel prazer Ou porque queremos servir a nossa família Amigos e irmãos em Cristo Hoje deixo essa reflexão E que o Senhor nos permita revisar toda a nossa vida Para que possamos pedir perdão Por todas as vezes que não nos colocamos a serviço dos nossos irmãos E também para nós que estamos saudáveis Fisicamente Que podemos sim nos colocar a serviço dos nossos irmãos Em especial os mais carentes e doentes E lembre-se Quem não vive para servir Não serve para viver Marca alguém aqui nos comentários Compartilhe esse vídeo nos seus stories Nos seus grupos de whatsapp Se inscreva no nosso canal que está lá na minha bio Ative o sininho Deixe o seu like O like é muito importante Porque o Youtube entende Que pode propagar essa mensagem Que ela é boa Então deixe lá o seu like E agora reza comigo essa oração Senhor, que teu amor vence em mim Eu que nada sou, nada tenho Mas quero tudo em ti e contigo E até amanhã Se o papai de Deus nos permitir E até amanhã E aí E aí E aí